Caixa bem simples da PNY, pequena, compacta, vem envolvida com plástico, nem todas as marcas veem o plástico ao redor, então às vezes você compra uma placa e não vem esse plástico, não quer dizer que ela já é aberta, quer dizer que é o jeito que o fabricante manda. Dá pra ver que a caixa interna, eles usam a mesma pra vários modelos, então eles só botam essa capinha que mostra que é uma A970 por fora. A placa vem envolvida aí no plástico, com um esquema diferente também, não usa isoporto adicional ou papelão, que vem em várias outras marcas. Placa simples, porém bonita, aquela que combina com a maioria dos gabinetes, grandinha, vamos ver o tamanho dela exato aqui, deixa eu medir, vai... Aproximadamente 25 centímetros, por 10, dá pra ver aí, 10 centímetros. Então vai caber nos meus gabinetes. As saídas. HDMI mini, mini HDMI, 3 mini display ports também e um DVI. É um padrão aí, dá pra ligar várias telas. Coolerzinho tradicional, estilo blower. É um modelo de referência, a NVIDIA dá de ver que ele tem um PCB pequenininho, precisa de dois conectores de seis pinos, PC Express. Vamos pôr aí de lado, ver o que que vem dentro. CDzinho de instalação tradicional já. Bom, um adaptador VGA, DVI pra VGA. Conector PCI seis pinos. E o mini HDMI pra HDMI. Manualzinho tradicional que eu acredito que 1% das pessoas que compram vão ler, ou até vão abrir esse manualzinho. Por mais que guarde ele, vai ficar fechadinho assim. Então é isso aí, acho que tá vista a placa aí. É isso aí galera, esse foi o unboxing da GTX 970 da PNY. Você encontra no site da Formigari, que tá aí na descrição, ou em algum lugar na descrição aí. Valeu.